Aí rapaziada, 6 horas na manhã, ó o prejuízo, ó o prejuízo, meu Deus, sai da frente, eita! Vai, tá dizendo que ela tá ficando topo, meu Deus, sai da frente! É, é devagarzinho, né, rapaziada, fica pra ele dar uma volta. Vai até ali, vai até ali, oxe, até ali é onde, é o tamanhozinho daqui pra fazer a curva. Oxe, ela tem que aprender. Aí eu vou ter que ligar a mostra aqui, dar a volta aqui, dar a volta ali. É, vai até ali e volta. Hã? Se você falar que não vai conseguir, você não vai conseguir nunca. Vai, macha. Você vai na garupa, é bom, né? Vai, mano. Você aprende a sair primeiro. Só não vai sair igual a pop, que essa aqui é só mais, o quê? 200 cilindrados. O que é que tá comigo? O que é que tá comigo? Comprar um pão do bomão. O que é que tá falando? O que é que tá falando? A boné, a boné tá ficado. Aaaaah! Vai, mano. Vai, mano. Já sabe, a mena precisa acelerar, só sentando a embreagem. Da última vez que você acelerou na pop pra sair, você quase entrou no carro. Se ligar é mais fácil pra andar. Várias, caramba. Negocio. Posso cobrar a moto já? Não. Vou reduzir o que selber. Vamos lá e eu tô me correndo. Tá esperando a moto mais leve. transmitindo? Arruma o vidor Primeiro passo Fica suave, você está com um toque Com um toque atrás É isso, vai ligar aqui Olha o barulho da bicha Não precisa acelerar É, põe a primeira, é mais fácil Esquece os outros Foca no que você está fazendo Não acelera Agora anda Ela está olhando para o painel Pode tirar o pé já, irmão Eita, meu Deus do céu Ela tem que aprender a sair Mas sair de dois é mó ruim Ô, Rafael Sair de dois é mó ruim, hein, mano Não, mas ela não ia fazer isso Se ela tiver só de um Aí você se concentra e fica só olhando para a mão É muito, meu Deus do céu Aê, vai sair Rafa, eu tenho que pegar um pouco A gente acha que vai aprender que minhas costas caem nessa porra Nossa Nossa, uma frisão Tenera? Toma, mano Rala o estril? Não Tirou de giro? Quase Desculpa, rapaziada Lá vem a Ávila no topo da ladeira Ai, o Aspedra Ai, meu Deus do céu Calma, Ávila Calma Olha o grau Nossa 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 Agora o Swayze Prio Agora Mano, tem que ter paciência Puxa 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 Prendeu Tá, foda Vai pra frente Foi o que? O que foi? Ela quer falar Olha pra trás Só que ela faz aqui, ó Ela para Ela faz assim, ó Ela faz assim, ó Esquece da frente Ela faz Não sabe gritar Não sabe ensinar um negócio, não Aí depois ele pega e fala assim Você não fala que ela já foi Eu falo assim Não sei o que eu tô falando isso Eu falo pra ela Aí devagar na curva Aí ela fica Olha, olha pra trás Você não sabe se mandou acelerar Ou parar de acelerar Ela se manda Você sabe andar sozinha, então? Quer andar sozinha? Pode pegar a mota aí, ó Queria... Vai ter ali, volta pra ele Vai lá, mano Vai ter ali, ó No céu da rua, viu? Quer não? Ela queria que eu pegasse a Fã Ela queria... Ela queria que eu pegasse a Fã Ela na XR Lá no bairro E eu andando de Fã Lá no XR Lá no bairro Que bairro? Meu Deus Meu Deus Meu Giovana é suave Será? Você consegue? Eu não mandei aquela vez O atelite vai acabar de pegar a XR Fuga X e Fã Lá, gata Mas aqui eu tô de moto Dá pra cima pra baixo Mas a gente vai olhar pra trás Fazer culpa Você não vai conseguir levar pra trás Da motão Então tem de moto no carro Quer ir parar a Fã Fazia? Não 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 sei de seu gosto Funô 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 Moiado Rapaziada 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 O negócio fica gritando Você sabe gritar, né? É isso, rapaziada Ela molhou aí Mas pelo menos você conseguiu sair ali, hein, galera? Ó, tu não vai forçar isso não Pelo amor de Deus, tá? Não sei não Eu vou ficar com a mão aqui Hein, João? Você conseguiu sair ali? Você viu, né? Você viu que você conseguiu sair? Tá, tá, tá Blan, 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 blan E aí